Olá amigos, aqui é o Isaías Costa e essa é a leitura comentada da obra Arte da Prudência de Botasar Graciã Esse é o nosso encontro de número 42 e vamos ver dos aforismos 165 até o 168 Nesse vídeo nós vamos ver algumas temáticas bem relacionadas entre si O foco é o autoconhecimento, esse vídeo certamente vai ser um pouco mais curto Porque boa parte das reflexões que a gente vai levantar já foram trazidas de certa forma em aforismos anteriores Nos vídeos anteriores, ele trouxe mais ou menos uma nova roupagem, uma nova cara para temáticas que a gente já desenvolveu Como por exemplo a diferença entre as palavras e as ações, vamos falar bastante sobre isso É muito mais importante a gente ter ações concretas no bem de construção, de agregar valor Do que simplesmente palavras, porque as palavras elas não tem tanto poder quanto as ações A gente já falou um pouco sobre isso, mas a gente vai trazer mais um outro viés a respeito disso A gente vai falar também sobre autoconfiança, o quanto a autoconfiança nos ajuda a viver de uma forma muito melhor E vencer os sofrimentos, os desafios que se apresentam para nós Que são de maior ou menor grau, mas todos nós passamos por inúmeros desafios ao longo da vida E com autoconfiança tudo fica mais fácil, entre outras temáticas voltadas para o autoconhecimento Antes da gente começar, como eu sempre peço a vocês, a gentileza de darem um like e um joinha no vídeo Esse like é super importante para que esses vídeos possam chegar para mais e mais pessoas O algoritmo do Youtube entenda que é um conteúdo relevante e assim distribua para mais pessoas Conto com vocês, da mesma forma no Instagram, IsaíasCosta14, coloquem lá um coraçãozinho Compartilhem no aviãozinho de papel com os amigos de vocês Para que outras pessoas conheçam esses estudos, certo gente? Vamos lá para o 165, diz assim Fazer uma guerra limpa Pode-se obrigar o sábio a fazer a guerra, mas não com baixeza Cada um deve agir como é, não como o obrigam Comportar-se de forma cavalha-iresca com os rivais é louvável Lute não apenas para ganhar poder, mas também para mostrar modos superiores Vencer sem nobreza não constitui vitória, mas rendição A generosidade é característica de superioridade O homem de bem não usa armas proibidas A exemplo das que adquirimos ao romper com um amigo Mesmo quando a amizade termina em ódio, lance mão da confiança que um dia depositaram em você Tudo o que cheira a traição, contamina sua reputação Nos homens de bem se estranha qualquer átomo de baixeza A nobreza jamais se coaduna com a vilania Deveria poder se orgulhar de que a cortesia, a generosidade e a lealdade Se perdidas no mundo, poderiam ser encontradas em seu peito Isso aqui é tão interessante esse aforismo Ele está falando de uma série de ideias, de questões bem importantes A questão dessa guerra limpa tem a ver com você desenvolver os grandes valores e virtudes E você mesmo que desfaça uma amizade Que você seja expulso de uma congregação, expulso de um trabalho As pessoas não queiram mais se conectar com você Mesmo nessas situações, você se mostra alguém virtuoso Isso é um desafio, não é fácil Mas é muito bacana quando você consegue isso Quando você consegue, mesmo nas situações adversas Se mostrar alguém virtuoso Ele está falando sobre isso nesse aforismo Quando você perde uma amizade Mas mesmo que ela se transforme em ódio, como ele diz Mesmo quando a amizade termina em ódio Eu lance mão da confiança que um dia depositaram em você Essa frase é perfeita Ou seja, o que ele está querendo dizer? Que você tenha respeito pela outra pessoa Que você se reencontrar em algum momento Fale com todo carinho Com essa expressão realmente de quem um dia Se conectou de forma pura, genuína com ela Porque muitas vezes acontece isso As pessoas terminam uma amizade Por vezes até um relacionamento amoroso E nunca mais quer ver nem a sombra do outro Tem uma frase que eu acho ridícula Aquelas pessoas que dizem assim Eu não quero ver você nunca mais na minha frente Pra que isso, gente? Isso daí é um sinal claro de imaturidade De criancice Porque isso é o que a gente pode dizer É pra falar o mínimo As pessoas precisam desenvolver A questão da tolerância, do respeito Até porque é muito raro você falar pra uma pessoa Nunca mais eu quero ver você na minha frente E não mais rever Na realidade acontece o contrário, sabia? Falando isso agora me veio isso em mente Que aquilo que você tenta fugir, negar O próprio universo se encarrega de colocar isso Pra que você viva Pra que você veja que as coisas não são do jeito que você quer Então que tal a gente colocar essas grandes virtudes No nosso dia a dia A gente realmente se trabalhe Pra que viva essas grandes virtudes Porque a grande questão Que eu queria levantar também É que a partir desse aforismo Quando eu tava lendo eu me lembrei bastante É que o grande objetivo da nossa vida A gente vem ser a ignorância Isso que eu tô falando aqui Das pessoas que dizem isso Não quero mais ver você na minha frente É por ignorância A pessoa ela tá dominada pela ignorância Ela ainda não desenvolveu a sabedoria Que é o antídoto pra ignorância Eu gosto demais da Monja Coen Eu já passei muitas horas ouvindo Suas palestras, seus vídeos no Youtube E ela sempre fala gente Sobre nós vencermos os três venenos Que é a ganância, a raiva e a ignorância Já comentei sobre a ignorância Que é vencida pela sabedoria Tem a questão da ganância A gente vence a ganância Através da generosidade Do desapego Do desprendimento E a raiva A gente vence através da serenidade Dessa conexão Com o nosso ser interior Como é que a gente consegue tudo isso? Autoconhecimento Por isso a importância desse mergulho Ininterrupto No autoconhecimento Esse caminho como eu sempre digo Que é um caminho sem fim Sempre há algo mais a gente crescer Aprender Evoluir E é dessa forma que a gente faz Essa tal dessa guerra limpa Que o Batazar Graciã Está trazendo aqui O mundo já está muito cheio De pessoas belicosas Pessoas que fazem essas guerras sujas De ódio De rancor De ressentimento Que só trabalha a convivência humana Mas você pode fazer diferente Você pode se utilizar Desses antídotos Para esses venenos A sabedoria A generosidade A serenidade Para sim Ser uma pessoa diferenciada E fazer maravilhas Por onde você for Não é bacana A gente trazer Essa percepção É uma percepção diferente Que está carregada Dos princípios budistas O que eu estou falando aqui Boa parte do que eu estou falando Eu aprendi Com o budismo E também com as palavras Vamos lá para o 166 Distinguir o homem de palavras De ações Trata-se de uma distinção Muito necessária Como a que se faz Entre amigo Que o valoriza como pessoa E o que valoriza Sua posição Más palavras Mesmo sem más ações Já são bastante ruins Mas é ainda pior Quando não se tem más palavras Ter más ações Não se comem palavras Que são o vento apenas Nem se vive De cortesia Que é um logro cortês Caçar aves com espelhos É uma verdadeira armadilha Só os fúteis Se satisfazem com o vento Para conservar seu valor As palavras devem ser O penhor das ações As árvores Que não dão frutos Só folhas Geralmente não tem coração É preciso reconhecer As frutíferas E quais as que servem Apenas para sombra Essa metáfora Que ele utiliza No final desse aforismo Ela é muito bacana Gente Porque ele está falando Daquelas árvores Que dão frutos E aquelas árvores Que não dão frutos Aquelas árvores Que não dão frutos Que tem apenas folhas Que tem apenas folhas Elas dão muita sombra Você pode utilizar Como sombra Mas você não pode utilizar Como alimento Aquilo que é o alimento Delas é só para elas Entende? É como se fosse Entre aspas Claro que é bem entre aspas Porque está tudo certo Na natureza Precisam ter Essas plantas Que não dão frutos Elas têm sua função Mas elas não nos alimentam Então é como se fosse Tipo Entre aspas Um egoísmo Ela tem o alimento Só para si mesmo E aí ele está fazendo Essa metáfora Para falar Que tem muitas pessoas Que são assim As suas ações Elas não condizem Com as suas palavras Quando eu estava lendo Eu me lembrei direto Daquelas pessoas Que tem muita pregação Aquelas pessoas Que falam bonito Que tem muita retórica Mas quando você vai ver A vida particular delas É uma desgraça É uma pessoa Que não condiz Ela não é fiel Com a palavra Com as ações Eu já falei Inúmeras vezes por aqui Da importância Da gente alinhar Pensamentos Sentimentos Palavras e ações Isso não é fácil Mas esse é o caminho De quem quer crescer Realmente Em sabedoria E fazer diferença No mundo Poder agregar Valor de verdade Na vida das outras pessoas Não ser um enganador Quando eu estava lendo Esse aforismo Eu me lembrei Demais Porque fala Dessas palavras Ao vento Eu me lembrei De uma música Que tem isso Nas frases A música Que ficou famosa Na voz da Kassia Eller Muita gente não sabe Essa música Palavras ao vento Que é cantada Pela Kassia Eller É uma música De Marisa Monte Marisa Monte Foi que compôs Essa música Famosíssima Todos vocês Que estão assistindo A esse vídeo Já ouviram Essa música Aquela Palavras apenas Palavras pequenas Palavras ao vento Essa música Eu fiz um podcast Em 2019 E eu comentei Algumas coisas Sobre a sua letra Trazendo reflexões Para o autoconhecimento E eu trouxe também Palavras do místico Oriental Osho Quem me conhece Sabe o quanto Eu gosto Da sua sabedoria Simples Profunda E nesse podcast Eu comentei Várias coisas Sobre a gente ter Palavras Carregadas de sentimento E que tragam Essa verdade Do nosso ser Porque essas palavras Elas não são palavras Quaisquer E aí esse podcast Eu até anotei Para não esquecer De dar como sugestão Para vocês Palavras não são apenas palavras Vocês podem Clicar aqui embaixo Eu vou deixar na descrição Para que vocês Ouçam Num outro momento Que complementa demais As reflexões Que estão sendo levantadas aqui E vocês vão poder também Ter um pouquinho Da visão Do místico Oriental Osho Hoje Nesse mesmo vídeo Ainda vou trazer Uma outra sugestão Relacionada com o Osho Para que vocês Ampliem Essas reflexões todas Pela sua sabedoria A gente precisa entender isso Gente Que o resumo Desse aforismo É esse É muito mais importante Você ter Boas Grandes ações E ser uma pessoa De poucas palavras Do que você ser uma pessoa Com muita argúcia Com grande poder De argumentação De persuasão Mas você não agir Em conformidade Com essas palavras Mil vezes melhor Você ser alguém De poucas palavras Mas uma pessoa bondosa Uma pessoa caridosa Uma pessoa humilde Generosa Que escuta os outros Que está lá Sempre para apoiar Para dar força Eu conheço milhares De pessoas assim Pessoas que Não estão nas grandes mídias Pessoas que jamais Vão ficar famosas Mas que tem Esse poder incrível De ajudar Pelo coração De agirem De uma forma fantástica Que faz toda a diferença Esse é o resumo Desse aforismo Que fiquem Essas reflexões Para vocês Vamos lá Para o 167 Ser autoconfiante Nas grandes aflições Não há companhia melhor Do que um coração forte Se for fraco Ajude-o com as partes do corpo A ele vizinhas Quem se ajuda Suporta melhor As atribulações Não ceda à sorte Ou esta Se ajudam no próprio trabalho Duplicando-o Por não saberem Como levá-lo Aquele que conhece A si próprio Supera a sua própria Fraqueza Com reflexão E os sensatos Conseguem vencer Tudo Até as estrelas Esse aqui é um aforismo Super curto E ele está falando Sobre isso Sobre a autoconfiança Pessoas que têm Autoconfiança Pode surgir Os maiores desafios As maiores dores Dificuldades Mas elas conseguem Vencer É como diz aquela expressão Se você cai sete vezes Você levanta oito Aqui ele está falando Sobre isso É a autoconfiança Que faz com que a gente Se reerga Em cada queda E a gente consiga Ir muito mais além Quando eu estava lendo Esse aforismo Eu me lembrei Da outra sugestão Que eu quero deixar Para vocês Que é um livro Que tem esse título Confiança O livro do Osho Ele tem vários livros Que são curtinhos Livros fininhos Que trazem Reflexões muito direcionadas Tem o Confiança Tem o amor Tem a compaixão Tem maturidade Tem vários Cada um voltado Para alguma coisa Muito específica E aí tem esse livro Também Da confiança Que você pode aprender Demais A partir da visão dele Da sua sabedoria oriental Para que você desenvolva Mais confiança na vida Eu adoro essa palavra Porque confiança Na sua etimologia Ela vem de fio É tipo um fio Que conecta você Com o seu ser interior Que conecta você Com as outras pessoas Que conecta você Com a divindade São fios de conexão E um fio É essa coisa sutil Que faz com que A ligação Ela não seja perdida Sabe? É por isso que é muito bacana Você ter confiança E as pessoas confiarem em você Porque vai ter um fio Que vai ligando você A outra pessoa Não é bonito? Esse aforismo está falando Sobre isso E que outra coisa Também que me veio Em mente Que é uma expressão Super conhecida Que certamente Você já ouviu E a gente Por viver num país Que é tipicamente Cristão Essa frase Todas as pessoas Elas Meio que concordam Com ela Que diz assim Que ninguém carrega Uma cruz Maior do que a que pode Carregar Ninguém Carrega uma cruz Maior do que a que pode Suportar Então Ou seja Você que esteja aqui E tem as suas dores Tem as suas dificuldades E você Consegue superar Já conseguiu superar Muita coisa Certamente O que vem daqui Pra frente Você também vai conseguir Superar Porque a gente tem Essa fortaleza interior Que se dá Pela autoconfiança Quanto mais Autoconfiança Mais a gente consegue Superar Todas as dores Todas as dificuldades Que se mostram Pra nossa vida É assim A gente pode Crescer muito mais E pode também Ajudar no processo De outras pessoas Porque essa questão De você ensinar Pelo seu exemplo Eu acho perfeito Eu acho magnífico Porque quando você Passa por grandes dificuldades E consegue Atravessar Você pode pegar Como um exemplo De superação Pra contar Pra outras pessoas Muitas vezes Eu já estava Desanimado Triste E me reergui E consegui Ter aquela força extra Através de grandes exemplos De superação Que eu pude ler Que eu pude ouvir Que eu pude assistir De filmes É muito interessante isso Quem sabe você Seja uma prova viva Pra muitas pessoas De alguém que superou Muitas coisas E que passa isso adiante Conta sua história Compartilha Até aproveito Por falar isso Pra incentivar Você que esteja assistindo Se tiver Histórias de superação Algo bonito Pra compartilhar Escreva aqui embaixo Nos comentários Quanto mais a gente Trouxer À tona Algo que seja Engrandecedor Que possa agregar Valor de fato Na vida das pessoas Melhor Todo mundo Sai ganhando Dessa forma Tá ok? Vamos lá pro 168 Pra gente concluir Esse vídeo de hoje Diz assim Não se torne Um monstro De insensatez São tantos Os fúteis Presunçosos Teimosos Excêntricos Convencidos Extravagantes Paradoxais Frívolos Desejosos de novidades Os indisciplinados Todos monstros De impertinência A monstruosidade espiritual É pior Do que a deformidade De corpo O que contradiz Uma beleza superior Mas quem corrigirá Toda essa leviandade comum Onde falta Sindérise A observação Cuidadosa Foi posta de lado Por um mal concebido Desejo Por um mal concebido Desejo De aplausos Imaginários Esse aqui é Outro aforismo Bem curtinho E que vai Assim direto ao ponto Do autoconhecimento Como eu comentei No comecinho do vídeo O foco desse vídeo É o autoconhecimento Ele está falando Sobre uma série De defeitos De más condutas Que levam você A ter uma vida Pífia Uma vida Muito ruim Negativa Para você E para as outras pessoas Ele fala Fútil Prezissoso Teimoso Excêntrico Convencido Extravagante Paradoxal Frívolo Uma série de defeitos Coisas que dificultam Que você tenha Uma vida harmoniosa Uma vida feliz Aí ele fala Não se tornar Esse monstro De insensatez Que é o título Desse aforismo Como é que a gente consegue isso? É pelo autoconhecimento A gente não tem outra Quanto mais a gente se conhece A gente sabe Quem a gente é Mais a gente consegue vencer Todas essas dificuldades Todas essas Esses impeditivos Para que a gente seja A melhor versão Da gente mesmo Tem uma palavra Desse aforismo Que eu queria até pontuar Ele fala Monstros de impertinência Eu que vim da física Da área das exatas Essa é uma palavra Que todo mundo Que é das exatas Conhece muito bem O seu significado Ela vem de Pertencimento Pertinência Aquilo que a gente estuda Na parte de conjuntos Da matemática Aqueles conjuntos De você ter Aquilo que pertence Que não pertence Contido Não contido Certamente Você que esteja assistindo Esse vídeo Na escola Estudou Essas questões Quando a gente faz Um curso universitário Essa coisa vai Num nível Muito mais profundo Mas no nível básico Certamente você já estudou Essas questões De pertencimento Não pertencimento Quando você fala Monstros de impertinência Esse impertinência Significa isso É o não pertencimento E qual é esse pertencimento? É o pertencimento De você Com o seu si mesmo Com o seu ser interior Com o seu eu maior Essas várias Nomenclaturas Que a gente dá Para essa divindade Que existe dentro de nós Quanto mais a gente se afasta Desse nosso eu superior Mais a gente se torna escravo Desses defeitos De tudo isso Que são impeditivos Para que nós sejamos O melhor que nós podemos ser Disse que eu já comentei aqui Teimosia, excentricidade Convencimento, extravagância Que tal a gente mergulhar fundo No autoconhecimento Nessa busca desse si mesmo E desse auto pertencimento Autoconhecimento e auto pertencimento São conectados E aí você vai sair Dessa monstruosidade Da impertinência Que o Bota Zagracian Está trazendo lindamente Nesse aforismo curtinho Mas muito reflexivo Para nós Beleza gente? Era isso que eu tinha Para a gente trazer hoje Reflexões breves Objetivas Que a gente mergulhe Nesse autoconhecimento Leve isso para a nossa vida Responda a nossa consciência Busque mais reflexões Eu que nesse vídeo Eu trouxe outras sugestões Tenha essa curiosidade De ir além De conhecer visões De outros autores De outras pessoas Que complementam muito bem Essa sabedoria Trazida por ele Pelo Bota Zagracian Assim o nosso crescimento Ele continua Doar de infinito É para isso que nós estamos aqui Para crescer indefinidamente Não deixem de dar um like Um joinha no vídeo Compartilhar com os amigos de vocês Se inscreverem no canal Continuarem acompanhando os vídeos Que vai vir ainda Muitas coisas bem bacanas Bem interessantes Para os vídeos Mais para frente Nos próximos vídeos Um grande abraço E até lá